Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. E hoje o vídeo é falando sobre artrite, mas a dor no pescoço que ela pode causar. Se esse é o seu interesse, você quer saber mais detalhado sobre a dor no pescoço relacionada à artrite reumatoide, te convido para assistir o vídeo até o final. Artrite reumatoide e a dor no pescoço. Bora lá? A dor posterior no pescoço é uma queixa muito comum que acontece principalmente como uma consequência da má postura, como usar, estar no computador ou ficar encurvado em uma bancada. A artrite também é outras doenças reumáticas que também pode causar a dor no pescoço. Em alguns casos, a dor no pescoço pode ser sintoma de problemas mais sérios. Procure um atendimento médico se a dor for acompanhada de dormência e formigamento, perda de força nos braços ou mãos ou dor no peito. Causas A dor no pescoço pode ser causada por atividade profissional ou esportiva que prejudica o pescoço, esforço repetitivo, postura inadequada, lesão, condição médica. Geralmente é causada por atividades que envolvem movimentos repetitivos ou posturas prolongadas do pescoço. Isso pode resultar em fadiga, um músculo sobrecarregado em demasia, ou uma entorce, que é uma lesão de um ligamento, ou um espasmo dos músculos do pescoço. A tensão no pescoço pode desenvolver-se em um ou mais dos músculos, espalhando também pela cabeça, ombros e costas. Essas atividades incluem segurar a cabeça em uma posição para frente ou para trás por longos períodos de tempo, por exemplo, dormir em um travesseiro muito alto ou baixo que não acomode seu pescoço, dormir de barriga para baixo com o pescoço torcido ou dobrado, passar longos períodos descansando a cabeça em seu punho ou no braço em uma posição vertical, um trabalho ou exercício que use a parte superior do corpo e braço, como pintar ou fazer algum outro tipo de movimento. O estresse está focado intencialmente em uma tarefa que pode causar a dor no pescoço. Lesões que causam dor no pescoço Ferimentos leves podem ocorrer a partir de tropeços, quedas a uma distância curta ou de movimentos além do habitual. Lesões no pescoço grave podem ocorrer a partir de efeito chicote em um acidente de carro, quedas de altura significativa, traumas na face, traumas na parte de trás ou parte superior da cabeça, acidentes relacionados com o esporte. Condições médicas que causam dor no pescoço Alguns problemas de saúde podem causar dor no pescoço. Problemas relacionados ao envelhecimento como etenose espinhal cervical e espondilolise cervical. Menigite que causa inflamação em torno dos tecidos do cérebro da medula espinhal. Gripe que tende a causar a dor generalizada. Condições crônicas como a fibromialgia, artrite hematoide e espondilite anquilosante também pode acontecer de causar a dor no pescoço. Torcicolo Causada por rigidez muscular ou os músculos encurtados em um lado do pescoço, fazendo com que a cabeça fique inclinada para um lado e o torcicolo mediane é normalmente um sintoma de outro problema médico. Dor irradiada Acontece quando um problema em um lugar do organismo provoca essa dor em outro. Por exemplo, se um problema com a sua mandíbula ou um infarto pode causar dor no pescoço. Infecção ou tumor Na área do pescoço Medicamentos Tem muitos medicamentos que podem causar dor no pescoço como um dos efeitos colaterais. Mas quando buscar ajuda médica? Procure buscar ajuda médica quando a dor no pescoço ocorrer junto com a dor no peito ou outros sintomas de um ataque cardíaco, como falta de ar e náuseas. Tem sinais de danos à coluna vertebral após um trauma, como incapacidade de mover parte do corpo, dor severa nas costas ou no pescoço, fraqueza, formigamento ou dormência nos braços ou pernas. Procure marcar uma consulta médica se ocorrer dormência ou dor nos braços, nádegas e pernas. Se sentir fraqueza ou dor nos seus braços ou nas pernas, se houver perda de controle da sua bexiga ou intestino, se houver dor no pescoço, o que piora com o passar do tempo, histórico de câncer ou infecção pelo HIV. Dor que faz despertar durante o sono. Mas quando se preocupar realmente com a dor no pescoço? Em alguns casos, a dor no pescoço não necessita de tratamento médico específico. Se a dor não melhorar após um ou dois dias, você não pode fazer as suas atividades diárias normais. Então procure marcar uma consulta. Se você ainda tiver dor leve a moderada após pelo menos duas semanas de tratamento em casa, procure marcar uma consulta. O médico pode verificar com maior prescrição quais os problemas que estão causando a sua dor no pescoço. Quais são os tipos de consulta e especialistas em relação à dor no pescoço? Geralmente o profissional que vai te atender em relação à dor no pescoço pode ser um clínico geral, um ortopedista, o quiropracista, fisioterapeutas, profissionais de enfermagem ou os médicos de emergência. Se a sua dor no pescoço é grave ou é de longa duração, os profissionais de saúde que podem te ajudar nesse tratamento, como eu já havia dito, ortopedista, reumatologista, neurologista, neurosurjão e fisiatras. Também pode te ajudar a implementar junto com uma coopturista e um massagista certificado. Estar preparado para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Dessa forma, você já pode chegar com todas as informações que precisa ser dita ao médico. No caso do tratamento, pode ter diversas causas de modo que ele varie de acordo com o diagnóstico estabelecido pelo médico. Por isso, somente um especialista capacitado pode dizer qual medicamento mais indicado para cada caso, como também a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre as riscas e as orientações do seu médico. Nunca se automedique. Não interrompa o uso do medicamento sem consultá-lo. E antes de tomá-lo mais de uma vez, as quantidades, procure se edificar e verificar a bula, para não ter erro. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí pessoal, espero muito que esse vídeo tenha ajudado, tirado a sua dúvida. Se você foi diagnosticada com Artrite e está com uma crise de dor aí no pescoço, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. E se você quiser compartilhar aí a sua enfermidade em relação à Artrite, fique à vontade para compartilhar com a gente aqui. Deixe nos comentários a sua dúvida, se você faz tratamento, tá bom? Fique à vontade aí. Um like sempre para ajudar o canal, gente. Compartilhar e comentar ajuda muito, muito, muito o canal. Eu agradeceria muito. Ficaria muito contente se vocês pudessem ajudar aí, tá bom? Gente, não reparem, como eu já havia dito no vídeo anterior, isso aqui é a herpesinha causada aí pela minha baixa imunidade. Ai! Minha baixa imunidade, ó. Fico aqui, aqui, tá? Não liguem. Cabelo, como sempre, fiz aqui um abicôzinho de lado, né? Vou dar uma disfarçada. Como vocês estão? Estão tudo bem? Estão participando lá das redes sociais do Artrite? Aqui embaixo, na descrição aqui, vai estar todos os links das redes sociais do Artrite, inclusive o grupo do WhatsApp que muita gente pede, tá bom? Quero mandar um beijo e responder aqui a nossa amiga Maria Estela. Beijo, Maria Estela. Espero que você esteja bem aí, meu amor, tá? Eu já respondi pra ela, mas eu quero responder também em vídeo, que ela comentou aqui. Boa noite, Renata. Em maio de 2019, descobri que eu tenho CTC nas duas mãos. Eu fiz cirurgia e quando foi em agosto, eu fiz exames, aí veio o Artrite, comecei o tratamento. Em outubro, comecei a perder peso, perdi 10 quilos. Fiz o exame porque também, pra minha surpresa, deu positivo. Pego o remédio na farmácia do governo, só que agora tá difícil. Não tem médico hematologista e fui ver pra comprar. É muito mais caro, não sei o que fazer com essa situação. Gostaria que você me desse uma luz e boa noite, ô meu amor. Nossa, uma cidade que não tem um hematologista sequer, é muita judiação. Porque a gente, como eu já havia dito, respondido pra lá nos comentários, a gente que tem dor não pode esperar, não dá pra esperar. E realmente, os remédios de alto custo, é por isso que a gente pega de graça no governo, são muito caros. São raros que são mais ou menos pra gente, na situação, qualquer dinheirinho gasto aí com medicamentos caros, né? Maria Estela, eu particularmente, eu, quando eu tô nas minhas crises de dor, que eu tenho que esperar, que às vezes demora muito, porque aqui na minha cidade é um hematologista, então a demanda é grande pra um médico só. Então, eu, o jeito é esperar. Já conseguiu eu ficar dois anos esperando. E o que que eu vou fazer? Eu fui passar com o clínico geral. Aqui na minha cidade tem um plantonista, que eu posso tá fazendo uma consulta de emergência, o BS que vai na minha casa. E ele receitou os remédios, não de alto custo, mas uns remédios pra ir aliviar na dor gradativamente. Uns remédios que é próprio pra artrite. No meu caso, ele passou de pirona, ele passou prednisona, ele passou paracetamol e me passou uma ingestão pra me tomar na hora lá, tá? Então, vá no clínico geral, procure passar pra ir te aliviar na dor até que aí a prefeitura possa tá colocando um especialista hematologista, tá, Maristela? Um beijo no seu coração, meu amor. Faz o que eu te falei pra te ir aliviando aí até a espera, porque quem tem dor não pode esperar. Depois você vai me falando, tá, meu amor? Entra lá no nosso grupo lá do WhatsApp, pra você conversar com as meninas, com os rapazes, pra você ficar bem mais à vontade. Tá bom, Maristela? Um beijo pra você, meu amor. É, deixa eu ver aqui, pra quem mais, é, eu vou conversar aqui com mais, mais, mais pessoas, porque eu gosto muito de bater papo com o pessoal. Quero mandar um beijo também, gente, pra Vânia Gomes, beijo, Vânia Gomes, boa noite pra você. Pra Helena Barbosa, boa noite, Helena, são todos meus inscritos que eu gosto muito de dar um boa noite, saber como que tá. A Rosângela Paixão, beijo, Rosângela Paixão. É, deixa eu ver quem mais aqui, pra me finalizar o vídeo, tá, gente? A Rose Pessoa, beijo, Rose Pessoa. A Cleide Santos, beijo. Cleide Santa, Silvânia, beijo. Silvânia, adora Lima. A Simone Beatriz Rosa Rosa, beijo pra vocês, pessoal. Deixa eu ver quem mais aqui, pra finalizar o vídeo. A Maria Bessa Fê Aruca. Como que você tá, Maria Bessa? Espero que você esteja bem, esteja tudo legal. Bom, gente, agradecendo muito vocês aí, por sempre estar vendo os vídeos aqui do canal. Pra vocês que estão sempre interagindo nas redes sociais, tá? Vocês que sempre dão like, que comentam, pra poder ajudar aqui o canal a crescer mais e mais. O meu muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida, se você tem sugestões de vídeo, você deixa aqui nos comentários. Aí eu procuro tá pesquisando e fazendo um vídeo aí informativo pra você, tá bom? Os vídeos aqui do canal são de segunda a sexta-feira, às oito da noite. E no domingo a live, agora sempre com um tema aí, ou com alguma história que geralmente alguém gosta. Tá, Renata, conta lá a minha história na live, que fica aí de incentivo pra muitas pessoas que nesse momento, às vezes, fica muito desanimada, perde a esperança de conseguir alguma coisa, de conseguir um auxílio, uma aposentadoria, os seus remédios, as suas consultas médicas, enfim. A live é pra isso, gente. É pra gente interagir, pra gente se ajudar, pra gente compartilhar informações ao vivo, tá bom? Então, lembrando sempre que eu vou agradecer muito se você der o seu joinha, o seu comentário, o seu compartilhamento, se você não for inscrito, que você se inscreva. Você clica no sininho e clica em todas, porque daí você vai receber todas as notificações que o canal aqui, que eu faço aqui, os vídeos, a live, enfim. Tá bom, gente? Eu deixo aqui embaixo, aqui, pra vocês, na descrição do vídeo, tem as redes sociais do Artrite, pra você ficar à vontade aí, pra tá interagindo. Um beijo no coração de vocês, e eu volto amanhã com mais vídeo. Beijo! Tchau!